Foi divulgado agora o dado consolidado do déficit brasileiro de 2023 e o valor passou de 230 bilhões, para ser mais exato, 230 bilhões e 500 milhões de reais. É isso mesmo, é muito dinheiro de déficit, eu estou dizendo só de quanto eles deixaram devendo, precisaram ali de emitir títulos da dívida para conseguir custear tudo isso. Mas essa dívida vai ser paga por todos nós ali na frente, ou seja, eles gastam feito loucos e nós pagamos. E pagamos de duas formas, a primeira delas com essa sanha arrecadatória do governo, eles querem cada vez mais arrecadar, então não é à toa que você escuta cada vez mais notícias tratando de medidas de aumento de impostos, dificuldades, enfim, e também de alguns cortes de alguns serviços importantes. Só não cortam mesmo, é do tal do fundo partidário e do fundo eleitoral, porque já viu político cortando deles? O outro jeito que a gente paga também é porque para o governo conseguir se endividar, eles aumentam a taxa de juros. Pelo visto, eles enxergam o orçamento público como um grande cartão de crédito, que eles vão passando à vontade, mas no final a conta eles socializam. Mas espera aí, então você tem um ministro falando de um lado que vai alcançar déficit zero. Ano passado eles gastaram 230 bilhões a mais. Nesse ano, o Tribunal de Contas fala que vão gastar mais 50 bilhões. Os economistas estão falando que é pelo menos 85. Ano eleitoral eu não lembro de político economizando. Pelo visto, para eles tentarem, perseguirem alcançar essa meta, amigos, se preparem que o Haddad e o Tio Patinhas vem louco atrás da moedinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho